Boa tarde, pessoal. Bom, pedir licença para vocês e perguntar se vocês têm um minuto para um minuto no caso 30, mais ou menos, para ouvir um pouco sobre a palavra do código limpo. Primeira coisa que eu gostaria de falar, em caso de eu parecer meio travado, não é só um problema de conexão, pode ter sido porque eu travei de nervoso também, então as duas situações são perfeitamente aceitáveis, só esperar um pouquinho que volta ao normal. Bom, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do curso que a gente vai ter, então uma rápida apresentação, eu vou falar um pouco sobre o que é o código limpo, por que falar de código limpo, mesmo atualmente, as regras gerais e algumas práticas para o dia a dia, antes da gente fazer a conclusão dessa conversa. Bom, eu sou Carlos Augusto de Oliveira Leite Ribeiro, todos esses sobrenomes, minha mãe, pelo jeito, queria utilizar todos os disponíveis no momento da papelada. Eu estou na Avenida Code desde março do ano passado, então tem um ano e pouquinho que eu estou aqui e eu trabalho como back-end senior. No caso, a minha especialidade é Java e eu trabalho com Java desde 2011, também, quando eu comecei a programar. Então, todos os códigos que eu mostrar aqui estão inscritos em Java, então, para o pessoal que não gosta muito de Java, me desculpe, é uma linguagem muito bonita, dei uma chance para ela no futuro. E bom, desde que eu comecei a programar, os três tópicos que eu sempre gostei mais na programação foi a parte de testes, a parte de refatoração e a parte de arquitetura, principalmente a arquitetura voltada à arquitetura de código, padrões de projeto, organização e outros pontos. E por gostar desses temas, foi meio natural eu acabar caindo em livros como código limpo, arquitetura limpa e outros estudos como o livro refatoração também, que é muito bom sobre essa parte. E por estar estudando esses temas, eu acabei chegando muito próximo de outros temas do famoso escritor e engenheiro de software, o Robert Martin, conhecido como Uncle Bob, que é um dos signatários do Manifesto Ágil, também o criador do Clean Code e foi a pessoa que criou os conceitos do Solid. Também é um padrão muito utilizado hoje em dia. E bom, o que é o código limpo? Basicamente são um conjunto de conceitos técnicas e recomendações. A gente pode dizer algumas regras, essas regras seriam mais como receitas de bolo mesmo, do que você deve fazer para que o seu código tenha uma manutenção melhor, seja mais fácil de interpretar, mais fácil de ler e principalmente para que você consiga resolver problemas mais facilmente no código. O principal ponto do código limpo é a gente fazer um código que seja mais entendível, que seja mais fácil de se dar manutenção e de se passar para o próximo desenvolvedor. O que é ser um Clean Coder? Também foi um termo ali que o Uncle Bob passou para a gente. é essa ideia de você ser um desenvolvedor que puxa a responsabilidade para si, na questão de se preocupar com o código, se preocupar com o que você está escrevendo, com o que você está fazendo. Não aceitar o código que já existe. Eu coloquei código ruim, porque é muito comum às vezes a gente pegar projetos antigos, principalmente, que foram escritos antes de se pensar em técnicas mais modernas, e a gente ter coisas ali que foram sendo, simplesmente foram passando, as pessoas foram mexendo e foram passando. Ser um pouco chato, ser um pouco questionador. Então, não é só aceitar o que tem ali, aceitar o código que existe, obviamente, mas também pensar, pô, não dá para melhorar? Será que eu não posso ser o chatinho da equipe que fica perguntando, pô, não pode fazer um pouco mais assim, um pouco mais assado, entre outros pontos. E, principalmente, ser proativo. Você perceber problemas e não só jogar para o time ou para a gerência. Mas, sabe, dá aquela aproveitada na tarefa, ah, estou resolvendo isso, mas dá para eu deixar um pouco mais arrumadinho esse outro método, esse outro detalhe aqui. E tudo isso vai culminar no quê? Antecipar problemas e entregar mais valor. Principalmente porque você começa a perceber pequenos bugs que talvez não estejam mapeados, ou códigos que estão muito próximos de se deixar um bug acontecer, e você já começa a melhorar, dar uma calibrada neles, entrega mais valor, porque o seu código em si vai estar valendo mais, e você vai estar evitando problemas futuros. O código, se a gente for pensar, todos os códigos que a gente já trabalhou, eles são como essas pequenas peças de tetris aqui. Elas vão surgindo. A gente não sabe direito aonde a gente quer chegar. A gente tem um norte, mas o código vai se encaixando, ele vai surgindo aos poucos. E qual que é o principal ponto? É essa frase do Uncle Bob, que faz parte do livro Clean Code. De fato, a proporção de tempo gasto lendo versus escrevendo é bem superior a 10 para 1. Então, estamos constantemente lendo códigos antigos como parte do esforço de escrever novos códigos. Portanto, facilitar a leitura facilita a escrita. Eu gosto muito dessa frase porque é muito comum nós, como desenvolvedores, escrevermos um código que resolve o problema, mas a gente não para para pensar muito em como aquele código foi escrito, o quão fácil está de ler ele. A gente pensa muito pelo lado de que se alguém vai precisar mexer naquele código, a pessoa vai debugar, a pessoa vai interpretar, vai vir tirar dúvida comigo, entre outros pontos. E eu acho que a gente precisa ter essa mente, esse mindset de mais leitura para o código. Bom, e por que falar de código limpo, né? O livro é de 2008, então já faz 10 anos. Mas daqui não muito tempo, a gente já vai estar comemorando 20 anos do livro. Mas mesmo assim, eu queria ver com vocês uma coisa, né? Essa frase aqui, por exemplo. Ei, você sabe onde vai ser a config? Usa as reações ali para mim. Vocês já usaram essa frase? Ou um colega de vocês já usou essa frase? Comigo, normal. Padrão. Uma vez por semana, pelo menos. Uma outra. Deixa eu debugar aqui para ver se entendo. Poxa, você vai debugar linha a linha para ver se entende? Esse para ver é importante, porque às vezes nem debugando a gente consegue. Vou jogar mais uma. Sabe como isso aqui funciona? Já perguntaram várias vezes para mim, eu já perguntei várias vezes para algumas pessoas por aí. Mais uma também. Ô, já menciona esse código alguma vez? Essa aqui eu acho muito bonita, porque a pessoa chegou no ponto, eu quando uso ela, eu sempre me pego assim, caraca, eu cheguei no ponto que eu estou olhando um negócio, eu preciso desesperadamente de alguém que já mexeu nesse método para que ela faça, para que ela consiga fazer esse método fazer sentido para mim. E agora, eu vou falar uma das que eu mais gosto. Já sei. Vou dar um get to blame e ver quem que fez isso. Eu vou falar uma verdade para vocês. Eu odeio o Carlos do passado. O Carlos de 2015, 2016, ele não desejava nada de bom para mim hoje em dia. A sorte é que eu mudei de cliente. Então, algumas coisas ficaram para trás e vão continuar sempre para trás. O que eu acho que está atrelado a todos esses pontos aqui? A cultura do MVP e do low code. Aqui tem um parênteses em cima disso, pessoal. O que eu quero falar com essa cultura do MVP e low code? Hoje em dia, e já há muito tempo, na verdade, a gente tem essa ideia e muitas equipes e companhias passam essa ideia de que faz um código pequeno, alteração pontual, resolve isso aqui, resolve esse bug com a menor quantidade de alterações possíveis. Só que ao mesmo tempo que a empresa tem essa preocupação, ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar com a crescente de débito técnico. Ou seja, será que não tem algo desequilibrado aí? Eu não vou nem falar de código sem teste, tá? Não quero nem entrar nesse assunto aqui, porque eu não quero me magoar e nem magoar ninguém que tem experiência com isso. Mas fica com esse questionamento. Às vezes a gente fica muito tempo ali, trabalhando muito focado em entregar algum valor, o que está certo. Mas a gente não se preocupa em como esse valor está sendo entregue. E esse papo é atual até hoje, porque eu continuo mudando de clientes, tendo contato com outros desenvolvedores e as frases ali de cima continuam aparecendo. Para mim tem algo estranho nessa história toda. Bom, eu vou passar umas regras gerais do Clean Code, que é o que norteia o desenvolvedor que vai aplicar o Clean Code no dia a dia. Tá bom? Primeira coisa, quis. Não esse quis, especialmente, apesar de ser muito bom, mas keep it stupid simple. Qual que é a ideia? Mais de um desenvolvedor aqui já se pegou naquela situação em que a gente vai escrever um código e já começa a pensar que outros lugares vão usar aquele código, como que eu vou fazer ele super genérico. E, cara, calma. Resolve o probleminha que você tem que resolver de uma forma simples e funcional. Se depois aparecer uma pessoa falando pô, quero usar aquela solução, conversa com ela e daí sim você cria algo genérico. Faz algo evolutivo com base na necessidade e não antecipando problemas que você nem sabe se de fato vão existir, se de fato são um problema. Siga as convenções. Você não precisa reinventar a roda. Por que eu coloquei essa imagenzinha da assinatura da carta marina americana, só de sacanagem, porque, assim, o ponto importante é o quê? O código, os códigos que você tá mexendo, já tem convenções, já tem regras pré-definidas. Não fica reinventando. Não é porque o pessoal chama as classes de serviço de service que você vai criar uma chamada manager. Entendeu? Essa que é a ideia. Porém, ao mesmo tempo, assim como uma constituição pode ter adendos, né, de ser modificado, o código também pode sofrer críticas e falar, ó, esse padrão aqui não tá muito bom, dá pra gente fazer de outro jeito? Sempre bom pensar. Tem coisas que são boas serem seguidas no primeiro momento, mas vale a pena questionar se faz sentido ao longo do tempo. Regra do escoteiro. Isso aqui, todo mundo que assistiu o Up vai lembrar dessa regra. Muito importante, valiosa, tanto no seu quarto, na hora que você se levanta, quando você chega em casa, quanto trabalhando. Sempre deixar o acampamento mais limpo do que quando você encontrou. Qual que é a ideia? Você abrir uma classe, abrir um código, mexeu no que você tem que mexer? Legal. Será que não dá pra eu fazer alguma coisa que melhore aquele código no geral? Aproveita que você já tá tendo que ler o código pra fazer algo novo e faz um pequeno code review nele. Às vezes tem algo pra acrescentar. Por último, mas não muito importante, né, forte na causa raiz. Eu gosto muito dessa duplinha de frases, né, uma linha pode resolver um bug, cinco podem fazer com que ele nunca mais volte. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por aquele bug que você corrigiu, mas voltou. Você tá naquela sexta-feira 13 ali trabalhando e de repente o bug vem por trás, te assustando, de repente, faz parte. E esse é o ponto. Às vezes a gente só resolve o que precisa, mas não pensa se daria pra ser um pouco melhor. E a ideia do Clean Code é usar essas regras pra sempre pensar no código de uma forma que possa ser um pouquinho melhor do que ele é hoje. Bom, pensando nas práticas, sendo um pouco mais objetivo. Opa, voltei, foi mal. Padrões de projeto e convenções devem ser respeitados, seguidos e questionados. Vou dar alguns exemplos pensando em Java, tá, pessoal? O pessoal que trabalha com outras linguagens talvez não faça tanto sentido, tá? Mas a ideia é meio parecida. Por exemplo, você tem um grupo de pacotes de código, né, que tá seguindo um padrão bem estabelecido de camel case, né, das primeiras letras, e de repente alguém criou um pacote novo, um pacote novo separando com traço, porque a pessoa veio de uma outra linguagem, veio de uma outra tecnologia, ou veio de um outro projeto que tá utilizando um padrão diferente. É um detalhe pequeno, mas na hora que você vai começar a pesquisar texto dentro da sua ideia, você já começa a não encontrar mais algumas referências. Um outro exemplo, por exemplo, você tem uma estrutura de pacote ali no... que sempre todo pacote termina com o nome do módulo que tá sendo trabalhado, e de repente alguém cria uma estrutura de pacote que não segue. Na hora que você vai de novo fazer alguma pesquisa, tentar entender algum código, você pode acabar se perdendo. Aconteceu comigo uns dias atrás isso. Um outro exemplo, até citar ele antes, você tem ali certinho, Service Account Service, Util Account Helper. Tudo bem, um Helper perdendo da pacote útil, tudo bem. Dá pra seguir, se for o padrão. E de repente alguém cria o Seller Manager e o Seller Utils. Tá vendo? Essas pequenas quebras, chega uma hora que você começa a não achar mais as classes, não consegue entender aonde você pode achar o código que você tá precisando. Significado importa. Gaste tempo em nomes de módulos, classes e métodos e variáveis. Eu vou dar um exemplo aqui, rápido, pra vocês. Nessa classe chamada ACC Utils, que tem o método clone e recebe ali dois parâmetros, A1 e A2. Vou começar com isso. Aqui a gente tem uma série de coisas estranhas. O nome da classe, o método que não diz muito o que ele tá fazendo. Clone pode parecer um nome muito bom pra muita coisa, mas ao mesmo tempo ele tá extremamente resumido. O nome da classe CACC, eu vou falar uma coisa pra vocês polêmica. Evitem siglas ao máximo possível. Sigla só é válida quando ela é de conhecimento geral. Sabe? HTTP, URL, MVC, coisa assim. Agora, siglas dentro do escopo do produto, do cliente, é um problema porque os funcionários de hoje conhecem. O funcionário que entra amanhã, não. Ele vai ter que se acostumar com os termos específicos pra poder ler o código. Isso é um problema. O A1 e A2, eu não quero nem entrar no mérito disso porque acho que todo mundo que tá aqui já fez um... Já criou uma variável O1, O2, eu já criei a variável Blah, variável Banana, e por aí vai. Ela tinha que ser usada pontualmente e acabou o problema. A ideia é o quê? Faz algo que seja legível. Você bate o olho e entende o que tá acontecendo. Account Utils. Clone Account Details. Você tá deixando bem claro o que que tá sendo clonado, do que que está sendo clonado. Os parâmetros que você tá recebendo, Original Account, Target Account, da onde para onde, já que é um método de clone, tem que ter um início e um fim. São pequenos detalhes que na hora de ler faz toda a diferença. Abuso de orientação a objetos. Bom, no mundo de hoje, as tecnologias, a maioria das linguagens, se não todas, mas a maioria é orientada a objetos, linguagens, sistemas modernos, então utiliza bastante esse recurso ao seu favor. Aqui, por exemplo, a gente tem uma classe Account que tem trocentos parâmetros, tem uns parâmetros ali com meio abreviados, abreviatura também não é boa em código, deixa esses caras, eles vão ser refatorados no futuro. E a gente tem esse método, que tá clonando, né, tá passando atributo por atributo dentro desse Account. Então, a gente tem esse problema de, assim, o que que a gente poderia fazer pra melhorar um pouco a nossa vida e facilitar a leitura? Que tal a gente quebrar um pouco o Account agora ter separado Account Address? Então, a gente já pegou um bloco de código, colocou numa classe separada. Nesse caso, o Account Address tá usando uma API interna que permite ser clonada utilizando o padrão de projeto Builder que acelera ainda mais o código. Você consegue pegar aquele bloco inteiro e transformar em duas linhas de código. Bem mais fácil de ler e tá utilizando o quê? Os conceitos básicos ali de encapsulamento e outros recursos de OO pra facilitar a sua vida. Ainda dentro disso, por exemplo, eu tenho o meu Seller. Esse Seller pode ser usado por um vendedor PJ ou por uma pessoa física. Por isso, ele tem Seller Name e Store Name. E daí você tem um problema que você tem um GetViewName que utiliza o tipo do vendedor pra saber qual nome usa. Legal, funciona. Se você tiver que fazer isso daí em outro ponto do código, você já tá com problema. Mas funciona. Mas por que não usar, já que você tem polimorfismo na mão, cria uma classe abstrata, uma superclasse e resolve de uma forma elegante sobrescrevendo o método em cada subclasse e utilizando atributos que você precisa. Como eu falei, pequenos detalhes ali da linguagem que tá ali pra gente utilizar mesmo. Faça métodos pequenos. Nesse caso aqui é muito bom também. Qual que é a ideia? Quanto maior o método, mais difícil de se interpretar o código, principalmente se ele não cabe na tela. Pessoal que usa monitor vertical. Essa não é a solução. Tá bom? Essa não é. A solução é código menor pra ser mais fácil de ler. Porque mesmo sendo um código grande numa tela grande, você começa a ter de ficar scrollando pra conseguir entender o que que tá acontecendo. Então, por exemplo, aqui o nosso account ele tem essa série de parâmetros, foram adicionados parâmetros novos que são duplicados. Gente, eu não pensei muito nesses exemplos não, ninguém me julga aí não. Beleza. Então, qual que é a ideia? A gente precisou duplicar algumas linhas, ok? O que que a gente pode fazer? Vamos escrever uns métodos mais curtinhos, separando um pouco as lojas pra ser mais fácil de reutilizar em outro ponto. Já facilita, acelera um pouco o seu código ali. E, vamos lá, né? E, próximo ponto, né? Utilizar o objeto em VGN parâmetros. Isso aqui que eu vou mostrar todo mundo já fez. Um parâmetro é bom, dois até que vai, três começa a complicar. Por quê? No começo, o método só tem dois parâmetros. Aí, chega mais um, você faz uma sobre escrita com uma sobrecarga, aí aparece mais um e ninguém liga pra aquela conta ali, aquela conta não faz o menor sentido, eu só fui escrevendo besteira, tá? E, daí, de repente, chega outro e começa a virar aquela bola de neve. Isso aqui, pra teste, então, pior coisa que tem. Como uma forma fácil de resolver isso? Cria uma classe com os parâmetros, um método específico que recebe os parâmetros e internamente você resolve da forma que você precisar. Mais fácil de interpretar, porque daí tem um método só pra você testar, e mesmo que surjam casos de teste novos, você não precisa refatorar todo mundo que tá utilizando. Por último, acho que isso aqui é muito importante, faça testes. O Uncle Bob tem essa frase que eu gosto muito, um código sem testes é um código não profissional. Aqui eu vou usar um exemplo, eu vou usar uma frase que eu não tinha pensado até a primeira vez que eu fiz essa apresentação pra um colega meu validar se tava tudo encaixado como eu queria. A gente, quando vai numa loja ou contrata algum serviço, a gente contrata um serviço sem garantia? Compra um produto sem garantia? Não. Quando você escreve um código e não tem teste automático, não tem uma estrutura de testes bem feita pra ele, você tá fazendo o que pro seu cliente? Você tá entregando o software e falando pra ele, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu tô rezando pelo melhor. Mas é isso. Código sem testes não é profissional por causa disso. Você tá entregando algo pro seu cliente sem ter certeza se de fato ele vai funcionar e vai agregar no que deveria agregar. E, pra concluir todo esse ponto, são duas frases muito importantes. Uma do Uncle Bob. Clean code always looked like it was written by someone who cares. Isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui, eu sou muito emocionado com clean code, tá, pessoal? Código pra mim tem um pouco de emoção, sabe? E eu acho isso importante. Quando eu escrevo o código, eu me importo com ele. eu quero ter cuidado, eu escrevo, eu quero que aquilo seja bem lido, seja, eu quero que daqui uma semana, um mês, um ano, quando alguém lê aquele código, a pessoa fala, pô, cara, o cara escreveu bem, pô, tá dando, isso aqui ficou legal, sabe? Eu vou ter orgulho de aparecer no Big Play. Essa que é a ideia. E aqui é uma outra frase, não tá exatamente escrita dessa forma do livro, mas é o meu entendimento que é, você precisa ler o código como se estivesse lendo um livro. O objetivo não é ter que parar e interpretar cada linha, o objetivo é ler e entender. Todo mundo aqui, imagino, a maioria que gosta de ler livros, ler um drama, um romance, pro pessoal que lê Tolkien, como eu, essa frase não se aplica, tá? É outra história. Mas pros livros, em geral, quando você lê, o objetivo, a pessoa que escreve o livro, quer que você leia e consiga entender que ele passa pro próximo ponto da história, ela quer que a história evolua. se todo parágrafo você tiver que voltar pro começo pra tentar entender o que tá rolando ali pra então passar pro próximo, esquece. A não ser que seja Tolkien, aí você continua, sem nenhum problema. Mas fica com isso na cabeça, você tem que escrever o código de uma forma que você leia e entenda. E ponto. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser fazer algum comentário, acho que tem uns minutinhos ainda, né, Sté? Isso, a gente tem seis minutinhos. Se tiver alguma dúvida, pode colocar ou no chat ou levantar a mão. E eu vou aproveitar o gancho que eu já tô falando pra fazer uma pergunta pra ti, Carlos. Sim. Você comentou da gente olhar e ver uma melhoria no código e já... E quando a gente tá falando de um sistema legado, que na verdade tem muita coisa que você poderia mexer, como que eu olho e eu falo assim, bom, isso daqui cabe na minha alteração ou isso daqui cabe sugerir um refactor? Como eu faço essa distinção? Bom, geralmente, qual que é a visão que eu aplico que eu já comentei com algumas pessoas? Quando a gente tá falando de alguma alteração e aí a gente tá falando muito de alteração que viabilize leitura, certo? Então, por exemplo, mesmo num código legado, a gente olhando uma... Por exemplo, eu tô trabalhando em um método. Vamos falar uma coisa mais micro. Ah, eu tô fazendo uma solução dentro de uma classe, dentro de um método. Você fazer pequenas quebras, como eu vou quebrar esse método em um ou dois. Ah, eu vou, por exemplo, renomear algum... Vou renomear métodos não públicos. Vou renomear variáveis e parâmetros. São pequenas alterações que você faz no código que vão estar dentro do seu escopo, talvez um pouquinho fora, mas ainda funciona pra trazer um benefício. O que eu sempre faço também é, se eu percebo algo que daria pra fazer, mas seria complexo, porém bem-vindo, pensando na ideia de fazer um código melhor, o que eu faço é dar uma anotada naquilo e pra apresentar pro time. Ó, pessoal, percebi essa melhoria, dá pra fazer isso aqui, não é tão trabalhoso, eu só quero fazer uma tarefa separada pra alguém validar melhor, por exemplo. Tá. Entendeu? Geralmente é essa a estratégia, então se é algo que é mais pontual, que não dá efeito colateral em lugar nenhum, é algo bem restrito, pra mim, na minha cabeça, é uma coisa que você faz e negocia com o time se tudo bem, sabe? Entendi. Legal. Fekete? Sim, eu tenho uma dúvida, cara. Como que a gente faz quando, assim, talvez você não tenha nem a resposta, porque é uma questão que eu não sei nem se existe resposta, mas quando você olha algo, você fala, nossa, dá pra mudar aqui. E a pessoa do cliente fala, não, não, não mexe no que não for sua teste, não mexe não. Deixa do jeito que tá. Cara, bom, o que que eu faço nesse tipo de situação? E acontece bastante, infelizmente. É por isso que eu coloquei que o Clean Coder, ele é chato. O Clean Coder, ele vai pegar e ele vai meio que insistir um pouco com o cliente, sabe? É lógico que é o limite, né? De, pô, tá bom, aceito. Mas existe a questão de você também vender o peixe pro cliente. Falar pra ele, olha, isso aqui tá difícil, isso aqui tá complicado de dar manutenção, de explicar, mostra pra pessoa, olha, não tem teste direito, se eu for, se precisar alterar uma coisa aqui, vai ser uma mudança grande. Traça um pouco de embasamento dentro do que você tá querendo propor e mostra pro cliente, olha, não é algo grande, é algo que dá pra fazer numa tarefa separada, sabe? Tipo, eu consigo encaixar isso aqui numa tarefinha separada, tal, sabe? Essa é a ideia principal. Tem clientes, tem alguns clientes que eu já vi que o pessoal meio que você tem um budget que você pode gastar com pequenas melhorias, sabe? Então, às vezes, eu tô trabalhando numa tarefa muito complexa que exige, por exemplo, muitas builds, eu tenho que ficar muito esperando alguma coisa acontecer e o cliente meio que não se importa de você ir mexendo numa coisa ou outra e abrir um pull request de melhoria. Quando o cliente tem essa cultura, é mais fácil. Agora, quando ele não tem, é sempre legal meio que você tentar provar, dá pra melhorar um pouco, sabe? É muito interessante. E principalmente no que diz respeito a você talvez puxar outras pessoas que trabalharam no código via GitBlame e ver com elas e tipo, ó, você sofreu aqui? Foi difícil? Não foi? E isso você consegue mostrar, né? Falar, ó, pô, mais uma pessoa reclama e aí, a gente fazer um pouco dessa politicagem, sabe? Mais nenhuma dúvida? Mais alguém tem alguma consideração? Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas e fechamos. lembrando, lembrando que... Oi, pode mandar. Aí, quase, hein? Nas últimas. Caraca, é. Não, eu só queria dizer que, às vezes, teve algumas vezes que eu peguei, por exemplo, tarefas de um ponto ou três pontos que eu tinha que alterar uma linha de código e isso fez com que a cobertura de teste caísse de 80 para, sei lá, de 80% foi para um 60% e eu tive que escrever uns cinco testes por causa daquela linha de código. Então, às vezes, a complexidade da tarefa não reflete muito bem o trabalho que você tem para poder manter o que você chamou de garantia, né, de qualidade do código, né? Sim. Eu já passei por umas situações parecidas e, geralmente, é difícil vender para o cliente que, olha, eu vou ter que gastar aqui, eu resolvi meia hora, mas eu vou ter que gastar mais dois dias aqui para ter certeza que os testes estão bem feitos, né? É uma situação um pouco complicada, mas faz parte e isso daí é um dos principais pontos, às vezes, que a gente não consegue estimar direito algumas tarefas, né? Porque a gente não sabe o que vai encontrar de fato depois que faz a alteração. Um ponto bem legal de mencionar, bem legal mesmo. Valeu. Eu tenho certeza que todo mundo já teve ou vive algumas experiências muito válidas, né, com relação a testes, coberturas e eu acho legal também se vocês toparem abrir um tópico no Ace Hub para a gente compartilhar casos lá, tá? A gente chegou no final do período da nossa Talk. Muito obrigada, Carlos. Eu vou pedir para quem não se marcou presença ainda, não deixar de avaliar a Talk, tá? O link está aqui no chat. Muito obrigada, pessoal, e fiquem ligados aí na continuidade da programação, tá? Muito obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.